E aí Vocês já estamos no ar com mais um Balanço Geral e Tumbiara pra você aqui na tela TV Sucesso Record A partir agora ao vivo, boa tarde pra vocês do sul do estado As informações do sul tem espaço, tem vez, tem voz Aqui no Jornalismo Verdade, do jeito que o goiano gosta Aqui na tela da TV Sucesso Record Hoje vamos te mostrar aqui no Balanço Geral e Tumbiara Que um acidente chamou a atenção do corpo de bombeiros nesse final de semana Você vai ver também que moradores reclamam do mau cheiro nos córregos da cidade de Tumbiara Isso e muito mais a partir de agora É tudo ao vivo e é tudo pra você O BG e Tumbiara já está no ar Olá, boa tarde pra você Vamos com muita informação a partir de agora Olha, você que está acompanhando o Balanço Geral e Tumbiara Também pode participar no 984-79-2236 Participa, manda mensagem pra gente Aqui o espaço é pro telespectador também Tem uma denúncia, uma reclamação, um vídeo que você quer mostrar pra gente De um flagrante Manda pra cá 984-79-2236 Esse telefone está aparecendo aí na tela Pra você mandar a sua participação também Aqui no Balanço Geral e Tumbiara, tá bom? Estou esperando a sua mensagem Você gostaria de estar diariamente em um lugar Com um mau cheiro tremendo Daquele que tira a vontade de comer Daquele que dá dor de cabeça Daquele que incomoda bastante Tenho certeza que não Os moradores de Tumbiara estão tendo este problema Estão cansados da situação É por conta de um córrego com um mau cheiro tremendo Os córregos que cortam a cidade Na maioria dos casos Estão tendo este problema E a população aqui está sofrendo Pra entender melhor O Osai Santos vai trazer uma reportagem pra gente Aqui na tela do BG Acompanhe